Eu vou pegar, eu vou pegar esse pano, viu? Eu vou pegar. Você tá filmando aí? Tô. Caiu? Caiu. Cai! Você me dá esse pano. Me dá. Me dá esse pano. Eu vou pegar. Vou pegar esse pano da Bela. Me dá. Anda! Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Vou pegar o pano da Bela. Me dá meu pano. Eu vou pegar. Não me relataria aí com o pé, né? Com o machucado. Ah, mas me deu trabalho.